Ele usava muito essa linha de discurso quando ele era treinador do Michael lá no Goiás. O time do Paissandu vem aí necessitando de uma recuperação. O time já não vence há quatro partidas e vem aí a crise batendo a porta. O assunto do momento é Esli Garcia. Será que ele vai para o jogo ou não? Até porque na última partida algo nos chamou a atenção. Pela ponta esquerda o treinador Hélio iniciou com o Paulinho Boia. E logo aos nove minutos, se eu não me engano, o Paulinho se lesiona. E aí havia uma expectativa para a entrada do Esli Garcia. Porque em tese ele é o primeiro substituto do Paulinho Boia. Mas aí o treinador vai e chama o Jean Dias, que não começou na ponta direita porque ele escolheu iniciar com o Borazzi. Aí o Jean Dias é acionado para ir para a esquerda. Aí por ocasião do destino, o Jean Dias também se lesiona. E aí sim o treinador Hélio dos Anjos se chama Wesley Garcia. E eu sempre destaco, Wesley é o artilheiro do time. E aí criou-se uma teoria, que na minha opinião é só teoria mesmo, de uma queda de rendimento do atleta. Aí ao ser perguntado na entrevista, o Hélio dos Anjos falou que precisava de mais força no ataque e tal. Um pouco do que ele usava lá atrás, a gente que acompanha a Série B, o futebol brasileiro. Ele usava muito essa linha de discurso quando ele era treinador do Michael lá no Goiás. Ele falava muito que o Michael ainda não estava pronto e tal. E o Michael pedindo passagem, fazendo gols, dando dribles. Não o Michael que vocês veem agora, mas aquele Michael cheio de vontade, que estava querendo crescer levinho e tal. Porque agora eu já considero o Michael um jogador pronto. Mas de fato ele estava em ascensão e o Hélio alegava muito essa questão de não estar pronto. Estão querendo jogar muito a responsabilidade. O estilo que eu até entendo, paizão de ser do Hélio dos Anjos, com medo de queimar o atleta. Mas no caso do Wesley aí, o cara é o artilheiro do time, na Série B. O cara vem bem sim, toda vez que entra, entra bem. E merece sim mais oportunidades. Desde a 15ª rodada, por exemplo, ele não é mais titular do time. E vem ganhando aí, jogo a jogo, pouca minutagem com essa galera que chegou nova no Paissandu. Mas ao meu ver, ninguém chegou tão pronto, igual já estava o Wesley Garcia no time. Eu acho que os outros deveriam sim, né? Ir, se mereciam ser titular, conquistar esse espaço. Que é o que o Wesley Garcia vem fazendo desde quando chegou. Aí, na última entrevista pós-jogo, onde ele foi questionado sobre a questão do Wesley Garcia. Ele falou isso aí que eu vou estar mostrando para vocês. Melhor mostrar que a gente tira aí as próprias conclusões juntos. A bola deu um carrinho e ele teve o problema. A opção foi essa. Você entende? As pessoas têm que entender que o Wesley Garcia não é um jogador, que eu tenho que jogar toda hora a responsabilidade nele para ele resolver problema. Inclusive, ele entrou muito bem contra o Vila. O final do jogo dele contra o Vila foi muito bom. Foi uma das coisas que nós comentamos dentro da semana. Olha, daqui a pouco ganhamos novamente o Wesley, porque ele não vinha conseguindo entrar bem nos últimos jogos. E lá ele entrou bem. Então, foi a opção de você colocar peso nas duas laterais de campo. E sem falar que eu tinha uma preocupação com o Bonazzi. Porque o Bonazzi não era um jogador hoje para terminar o jogo. Você pode ver que ele terminou o jogo num sacrifício muito grande. Então, eu também tinha esse pensamento de ter um jogador também, para me aproveitar com menos tempo em campo e com mais poder de decisão. Porque isso é muito por parte do Wesley Garcia. Então, ele vê muito o Wesley Garcia como esse jogador de sprint final. Esse cara que dá aquele gás final para resolver a partida. Não vejo, em cima do que o Paysandu tem hoje, o Wesley Garcia merece sim estar marcando posição entre os titulares. Cara, os números do Wesley hoje são 33 jogos, 9 gols à frente jogando pelo Paysandu. Na Série B, o cara tem 5 gols e atuando por 19 partidas. Então, quando ele não é titular, ele é aquele reserva que sempre entra. Porém, vem tendo poucas minutagens. Por exemplo, no Vila Nova contra o Vila, em Goiânia, ele jogou 24 minutos. Contra o Novo Horizontino, que o Papão perdeu em casa por 3x1. Ele jogou apenas 6 minutos, contra o Brusque 15 minutos, contra a Ponte 24 minutos. Então, ele vem ali perdendo as suas minutagens no decorrer dos jogos. Então, às vezes eu fico um pouco sem entender. Talvez esteja ligado à parte fisiológica, que aí fica invisível aos nossos olhos aqui. Mas não vejo uma queda de rendimento, principalmente se comparado aos que chegaram. A não ser que os que chegaram aí tenha, de fato, tomado a posição e tenha sobrado em campo. Mas não, né? Ah, o Paulinho Boia fez gol e tal, mas não a ponto de sobrar. Eu acho que, mesmo com seus 1,65 de altura aí, o Wesley Garcia não merecia ter perdido a posição da forma que foi. Então, olhando os números, principalmente. E também, né? Vale destacar que o próprio jogador disse que a cabeça dele deixou-se abalar um pouco pela questão da não renovação de contrato. Em que pé que está nessa situação? Saiu uma matéria do GE, né? No dia de hoje, dia 14, tá? Data que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Vocês devem assistir no dia 15. Onde ele fala que, vou mostrar pra vocês também, que Esli Garcia revela que o imbróglio da renovação com o Pai Sandu afetou. Momento difícil pra mim. O atacante Esli foi uma peça fundamental, tá falando aqui, mas ele disse. Um momento difícil pra mim, pois estava tudo acertado. O meu empresário me falou que estava tudo certo. E, de um momento a outro, tudo desandou. Não sei o porquê. Eu gosto da cidade, da torcida, que desde quando eu cheguei aqui, me acompanhou e me ajudou bastante. Me ajudou muito também. O professor também. E há algo que eu não sei o que aconteceu. Saiu de minhas mãos e deixei meu representante falar e estudar sobre o assunto. É só isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer. São muitas coisas que passam pela minha cabeça. Eu venho de um futebol que não é tão competitivo como é o brasileiro. Na verdade, quando eu cheguei, a adaptação foi dura, mas pude estar e trabalhar mais rápido para estar 100%. Eu achei que foi rápida essa adaptação dele. E sinto que sim. Me tocou um pouco a cabeça, porque não sabia se estava tudo acertado ou não. Senti um pouco, mas é futebol. Você tem que estar bem na cabeça. Acho que é fundamental ser forte na mente. Agora eu estou trabalhando, tentando estar tranquilo. Então isso me preocupa, essa forma que ele falou, tentando estar tranquilo. Levar as coisas bem e poder dar o melhor de mim e ajudar o Paissandu a estar onde merece estar. Segundo a apuração do GR, o Paissandu encaminharam uma renovação do contrato até o fim de 2027, mas a diretoria não assinou esse vínculo que acabou esfriando. E ele tem contrato até 30 de novembro de 2024, agora desse ano. Eu melhorei muito a forma de jogar e poder ajudar em campo. Me adaptei ao clima, tenho estado 100% fisicamente. Então, ou seja, fisicamente ele está 100%, que foi uma das questões que eu realcei aqui. Tenho tido aulas de português, achei legal isso aí. Agora eu compreendo mais, tenho um pouco de vergonha para falar. Mas eu compreendo tudo e espero seguir melhorando, pois vai me ajudar muito. O jogador não atua como titular a cinco jogos, foi o que eu falei aqui para vocês, desde a 15ª rodada, em meio a dúvidas no time, que é o caso do Paulinho Boy e do Jean Dias, que saíram da partida lesionado. Pode ser que o Slip pinte no time aí, no jogo de domingo contra o Botafogo. Então ele pode aparecer aí de titular. Ele diz, o futebol para mim, como eu sempre falo, é trabalho no dia a dia, treino a treino. Eu sempre dou o meu melhor. Seja como titular ou reserva, eu me preparo para quando o professor precisar de mim. Vem sendo uma disputa muito acirrada, há muitos bons jogadores, achei legal ele realçar os colegas. Há muitos bons jogadores na posição, eu busco estar 100% para melhor ajudar a equipe. E o jogo do Papão é domingo, dia 18 às 18h30. Esse não é um pré-jogo, tá pessoal? Vou fazer um pré-jogo desse jogo aí para vocês. Mas é justamente falando sobre o Wesley Garcia, que todos sabem que o meu canal aqui fez o vídeo dos lances. Antes do Wesley Garcia chegar ao futebol brasileiro, eu fiz um vídeo falando da forma que ele jogava para a torcida do Papão, que é um grande público meu aqui do canal. Então, todo vai e vem, oscilação do Paysandu ou do Wesley Garcia, eu sempre trago aqui para vocês por se sentir aí que eu fui esse cara que trouxe os primeiros momentos do jogador para vocês aqui. Então, o Wesley Garcia confessa que de fato essa questão da renovação ou não renovação deu uma mexida com ele e que ele está sempre pronto, fisicamente disse que está 100%. A cabeça, deu para ver que ele está um pouco ainda pensando na questão da renovação, que eu acho que a diretoria está marcando bobeira, tá? Deveria assinar o quanto antes, não sei se está pegando alguma coisa internamente. Pode ser que esteja, né? Pegando alguma coisa para essa renovação dele até 2027. mas eu renovaria, eu acho que por ser gringo principalmente, é um cara que se adaptou rápido, apesar dele falar que demorou a se adaptar, eu acho que ele se adaptou até rápido. A gente vê aí jogadores estrangeiros que se perdem dentro dos clubes e ele é um cara do bem, um cara habilidoso, um cara que joga bola, né? Não é um cara que está aí tomando o tempo do Paysandu. E é o que o Paysandu precisa, né? Pessoas que vistam a camisa e o Wesley Garcia até então tem sido esse jogador. E você, torcedor do papão, qual é a sua opinião? Wesley Garcia mereceu perder espaço? Wesley Garcia merece renovar? A segunda pergunta, o que você acha? Você renovaria com o Wesley, independente aonde o Paysandu estiver em 2025? Então eu dei a minha opinião, primeiro que eu renovaria e segundo que eu acho que ele merece mais minutagem sim, independente da turma que está chegando. Principalmente da turma que está chegando. Porque agora ele está chegando aí, Ione Gonzalez, por exemplo, vai estar tirando mais espaço ainda do Wesley Garcia. Então eu acho que ele não merece essa perca de espaço ali, principalmente nos extremos ali, que é uma posição que ele comandou e hoje ele é um dos artilheiros do time do Paysandu. Mas deixem aí a sua opinião, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho aí do nosso canal. Muito bom ter você aqui com a gente e até o próximo vídeo.